Então, agora oficialmente, boa noite para vocês aí, o pessoal está chegando ainda e vamos começar a nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o professor Saulo, professor de Física. Vamos ver aí vários assuntos interessantes ao longo desse cursinho e vamos aprender várias coisas do cotidiano que você tem lá de concepção. Nunca tinha parado de pensar nisso. Vai ter coisas interessantes aí para vocês analisarem ao longo do cursinho. Mas também, obviamente, principalmente uma preparação para você fazer vestibular, você treinar aí ao longo do cursinho, exercícios, para poder chegar lá no final do cursinho, a gente fazer vestibular, fazer o Enem, fazer algum concurso, talvez você possa fazer e possa te ajudar bastante. Essa é a minha intenção, de você possa sair daqui aprendendo cada dia mais, cada dia falar, caramba, hoje eu aprendi um negócio interessante de Física. Porque eu tenho quase certeza que 90% jogando baixo odeia Física. Quem odeia Física? Quem não gosta de Física? Olha lá, tem um pessoal. Tem um pessoal assim, olha. Galera, Física, eu estou acostumado com isso, quando eu pergunto essa questão, quem não gosta de Física, isso é, a maioria não gosta de Física. Por isso que muitos de vocês vão fazer, não vão para a área de Exatas, vão para a área de Humanas. Direito, Psicologia, enfim, outros cursos aí, Medicina, Enfermagem, Administração, enfim. Mas, saiba que Física tem vários lugares aí que você vai estudar, em vários cursos diversos aí, por exemplo, na Medicina. Medicina você vai estudar Física também. Acha que quem vai falar, por favor, Medicina eu vou estudar Biologia, Química só, acabou? Não. Vai ter Física ela também. Você vai aprender, por exemplo, a analisar a parte ótica, falando sobre Microscópio, por exemplo. Entender a parte de Física Moderna, ter uma noção de Física Moderna. Ter a parte de Radiação, por exemplo, uma pessoa imagina um tratamento de Câncer. A pessoa vai estar exposta à Radiação. E aí o médico vai ter que saber, ter uma noção sobre Radiação. Claro que você não vai aprender aqui na Física, no Ensino Médio. Você aprende uma noção de Radiação lá na Química, né? E aí o pessoal acha que Química é toda parte de Radiatividade, é tudo Química. A Química tem coisa importante, mas boa parte do que você vai estudar em Radiatividade, por exemplo, são Físicos que desenvolveu. Para quem não sabia, aqueles Diagrama de Linus Pauling lá, que você aprendeu em Química uma vez na vida lá, ou viu pelo menos, né? 1S2, 2S2, 2P6 e tal. Aquele negócio é um Físico aquilo lá. Não é Químico não, tá? Você aprende na Química, no Ensino Médio, mas aquilo lá, várias coisas, modelos atômicos lá, eram Físicos. Certo? Então tem várias coisas assim que você vê na Química, que você acha que é da Química, mas é na Física que você vai aprender. Tá? Enfim, a Física vai trabalhar várias coisas interessantes. Vai ter muita coisa assim, parecida com o que você vai ver na Química, principalmente na parte de Termodinâmica, e aí você vai ver várias coisas na Química, que vai te ajudar na Física. Na parte de Eletricidade, quando eu começar a falar sobre Corrente Elétrica, você vai aprender os modelos atômicos lá na Química. Ah, modelo de Rutherford, Rutherford-Bohr, modelo de Thomson, aquela coiseira toda da Química lá, aquela parte inicial, né, sobre o modelo atômico, que você aprende na Química. Eu vou fazer um apanhado bem rápido, genérico com vocês, para você entender aquela aplicação na Física. Olha que interessante. Na Eletricidade. Por que que essa lâmpada, por exemplo, acende aqui? Porque está passando elétrons aqui, ó. Tá? E aí acontece. Esses elétrons se movimentando, tem um porquê para isso acontecer. A gente vai aprender essa parte, vai ter uma noção, claro, ao longo do curso. Tá bom? Quando eu falar de Eletricidade. Pessoal, eu sei que vocês talvez deem um olhar do horário e falam, meu Deus do céu, três aulas de Física. E na quinta-feira, três aulas de Química. Mas, conversando com a coordenação, a gente achava melhor que é a questão de reunir três aulas assim, né, que vai tudo numa vez só, né? O choro é uma vez só. Não é brincadeira, tá? Como que eu vou fazer aqui, então? Pessoal, estou um pouco gripado, tá? Com a garganta um pouco inflamada, estou ao finalzinho de gripe ainda. Aliás, a gripe está praticamente zerada, quase zerada, mas ainda estou com a garganta inflamada, tá? Então, vou dar umas tossidas aqui assim, mas faz parte. Como vai funcionar a questão das nossas aulas? Nós teremos três aulas seguidas, tá? Três aulas seguidas. E nessas três aulas aí, eu vou trabalhar, por exemplo, até um certo horário, que depende do andamento do conteúdo, tá? Eu vou trabalhar duas frentes num mesmo dia. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar, por exemplo, mecânica e ótica, supondo, tá? Mecânica e ótica. Então, eu vou trabalhar até um certo horário, eu vou trabalhar a mecânica, que eu vejo que mais ou menos que fechar aquela parte, aquele conteúdo, aquele tópico, fechar aquele conteúdo naquele dia. E aí, depois, eu vou dar sequência na outra fala. Galera, agora vamos mudar de frente. Por quê? Se eu for trabalhar toda a parte 1 assim, quando chegar a pegar uma pochila, ainda não, né? Mas quando pegar a pochila, você vai ver que a pochila tem três frentes. Aí, não tem como eu levar, por exemplo, toda a mecânica, terminar ela inteira, depois começar a ótica, porque aí você vai ficar trazendo a pochila aí. A pochila 1 e a pochila 2. Então, você vai ficar trazendo a pochila. Caso você prefira, ah, professor, eu acho que é melhor fazer três aulas seguidas do mesmo assunto, e aí depois, quando finalizar um assunto, vou para outro, tudo bem. Para mim, não tem importância, tá? Mas, se você... A minha sugestão é a gente dividir. Uma parte da aula, uma frente, outra parte. Quando fechar o tópico mesmo, eu vou mudar de frente. Vai ter semana que o conteúdo é mais extenso, que eu vou precisar do horário inteiro para trabalhar aquele conteúdo, para poder fechar aquele conteúdo. Então, eu vou fazer só uma frente num certo dia, tá? Então, vai ser só uma frente. Beleza, aí eu vou trabalhar assim. Vai ter semana que o conteúdo vai ser mais curto, eu vou trabalhar duas frentes no mesmo dia, tá? Mas, aí eu recomendo você, por exemplo, você que tem um caderno com várias matérias, deixa uma matéria, por exemplo, metade para uma frente e a outra metade para a outra frente, tá? Então, se eu divido o caderno, uma matéria só do seu caderno, divide em metade lá das matérias, não sei quantas folhas tem uma matéria, 20 folhas, sei lá. 20 folhas, a média. Aí você coloca 10 para uma frente e 10 para a outra, só para dividir o seu matéria, tá bom? Para ficar mais organizado. Por quê? Porque o assunto vai ser muito... Às vezes vai ser bem diferente o assunto. Então, para não confundir você, é bom deixar separadinho. Tudo certo? Beleza? Pessoal, então é o seguinte, ó. Eu sei que você, né, muitos aí... Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de começar mesmo. Quem aqui está no terceiro ano do ensino médio? Ah, vários. Tem vários que já estão no ritmo aí. Então, tem alguns aí que talvez tenha... Já está há um tempo, um ano, dois anos, sei lá, não sei. Sem estar estudando, por exemplo, está voltando agora. Então, assim, algumas coisas. Vou pedir para você... Já está no terceiro ano, principalmente, já está no ritmo de estudo, né? Pedir uma paciência para você em alguns momentos, que eu vou ter que falar uma coisa mais básica, assim, para poder ir evoluindo, tá? Então, a minha ideia é essa aqui. Não é dar aula só para o pessoal que já está no nível já avançado. Então, a minha aula... Porque eu sei que boa parte de vocês não gostam de física. E se eu dar aula de física para quem gosta de física, é um jeito. Se eu fosse pegar uma turma, por exemplo, específica de física lá. Porque a turma já está tudo voando em física. Gosta de física. Beleza. É um jeito. Agora, eu sei que aqui na sala tem pessoal de vários níveis. De conhecimento em física e também conhecimento de matemática. Porque muitas vezes você tem dificuldade com física, é porque você não gosta... Aliás, não vai tão bem na matemática básica. Esse é o grande detalhe. Que eu ouço muito dos alunos. Ah, professor, eu gosto de física, na parte teórica. Quando começa a fazer conta, eu já não consigo entender mais. Por quê? Porque é a matemática básica. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que boa parte aqui vai fazer... O pessoal é de humanas. O pessoal, boa parte, não gosta de física. A minha ideia é trazer esse pessoal aí que tem dificuldade com física e matemática para a gente fazer uma revisãozinha rápida de algum conceito matemático. Alguma coisa de física básica. Fazer um exemplo bem básico. Lembra alguns, o pessoal que está mais avançado. Ah, muito fácil esse exemplo aqui. Mas a minha ideia é começar fazendo um exemplo bem fácil mesmo para que todo mundo pegue o assino rápido e aí depois a gente vai evoluindo. Então, vai ter momentos que eu vou fazer um exercício bem basicão mesmo. Vai ter momentos que eu vou dar uma avançadinha um pouco mais rápido. Então, isso vai variando conforme o assunto. Tem assunto que é mais simples. Tem assunto que é mais fácil. E aí você consegue pegar mais rápido. Tem assunto que eu preciso de um pouco mais de... de algumas ideias aí para você conseguir entender melhor. Faz parte do conteúdo. Beleza? Mas não fique com medo. Não fique desesperado aí achando meu Deus do céu, eu já estou com medo da aula. Não, galera. É tranquilo. Beleza? Principalmente essa parte agora... Essa parte inicial agora que é mais tranquila ainda. Uma coisa. Eu sei que... Quem é que trabalha o dia todo? Nossa, boa parte. Boa parte trabalha o dia todo. Eu sei que o pessoal que trabalha o dia todo é mais complicado. Você tem que trabalhar o dia todo. Acorda cedo para caramba trabalhar. Aí depois... Às vezes sai do trabalho e já vem para o cursinho direto. Tem alguns casos, pode ser que aconteça isso. Mas assim, pessoal, você que trabalha... Tem um pessoal que não trabalha, que está estudando ali, né? Que tem uma flexibilidade de horário melhor. Então consegue estudar mais com mais facilidade. Vocês que trabalham... Eu sei que o cansaço bate. Isso faz parte, tá? Isso é normal acontecer também. Você trabalhou o dia todo, chega aqui, fica sentado. E aí vai batendo o sono. O cansaço vai batendo mesmo. Isso é normal, tá? Mas eu gostaria muito que você tirasse um tempinho, por exemplo, antes da aula. Vamos supor que você já sai do trabalho lá, por exemplo, chega aqui no colégio, aqui antes da aula. Sei lá, que hora começa a aula? Sete horas ou sete e meia? Sete? Sete horas. Sete horas. Ah, vamos supor que você chega aqui no trabalho, por exemplo, umas, sei lá, seis e quarenta, mas a gente chega do trabalho aqui no cursinho. Pegue esses vinte minutinhos assim, ó, no dia. E às vezes... Porque assim, galera, é... Você que trabalha, tem que aproveitar os intervalinhos. É assim. Eu lembro que uma época, lá atrás, eu estava servindo no tiro de guerra, eu fazia... Eu trabalhava o dia todo e eu fazia cursinho à noite. Então, minha rotina começava cinco horas da manhã e até às onze da noite. Uma época foi assim. Mas, o que eu fazia? Eu estava naquela rotina louca, imagina, indo por tiro de guerra. Aí, depois, saía do tiro de guerra e ia para o trabalho. Do trabalho, saía para casa, comer um negocinho, tomar um banho rapidão e já ia para o cursinho. Era assim a minha rotina. E outra, naquela época, era bike ainda. Não era carro para o papai ir levando para lá e para cá, não. Era tudo na bike, meu amigo. Era ralação. Aí, acontece. Nessa época que eu fazia cursinho, por exemplo, eu... Teve uma época que eu não deixava de ir de bike, eu ia de circular. Aí, o que acontecia? Na circular, era o momento que eu tinha, às vezes, de estudar, porque eu estava cansado. Então, o que eu fazia? Circular até chegar em casa, levava lá, sei lá, quanto tempo levava, meia hora, vinte minutos, sei lá quanto tempo. Eu pegava esse tempo para poder fazer o quê? Estudar matérias que é mais leitura. Então, eu aprendi, foi nessa época que eu comecei a aprender a concentrar, pode estar caindo um mundo lá. Se eu estiver lendo alguma coisa, eu estou concentrado aqui, ó. Foi nessa época que eu aprendi, porque você está em circular, passa coisa na rua chamando atenção, passa o pessoal andando para lá e para cá, no circular, ali e tal, enfim. Coisas que distraem você. Eu aprendi que nesse momento de circular, era o tempinho que eu tinha. E eu concentrava, pegava a pochila, anotava, riscava e tal, escrevia alguma coisinha. Nesse momento, que eu aproveitava que eu estava sentado. Então, às vezes, por exemplo, você que trabalha, se você pensar, fala, pô, eu acordo bem cedinho, vou para o meu trabalho, aí o trabalho já vem para o cursinho, às vezes nem vou para casa, não dá tempo, eu moro mais longe, mais afastado. Eu venho direto para o cursinho, sai do cursinho aqui cansado para caramba, vou para casa, vou dormir. É absolutamente normal. Agora, se você tem, por exemplo, você que trabalha, tem um intervalinho do almoço, você tem lá uma hora e meia, duas horas de almoço, por exemplo, é você, às vezes, fica lá na rede social, passando o celular lá, vendo Instagram, TikTok, essas coisas, assim, você está desperdiçando o tempo que você tem. Porque você que trabalha, tem um tempo mais curto do que a galera que está estudando. A galera que está assistindo aula de manhã, fazendo terceirão, igual que tem uma boa parte fazendo terceirão aqui, por exemplo, assiste aula de manhã, aí tem um tempo de estudo à tarde, aí tem o cursinho à noite também, enfim. A galera está estudando, está vendo conteúdo com mais frequência. Você que está trabalhando, já é um tempo mais escasso. Então, saiba aproveitar. Pensa o seguinte, você fica lá rodando, vendo vídeo inútil lá, às vezes, na rede social, por exemplo, fala, putz, cara, eu tenho que ganhar tempo. Eu vou pegar, em vez de ficar cinco minutos lá no videozinho, eu vou assistir uma aula rápida, um tópico rápido lá no YouTube, por exemplo. Isso é interessante. Quantos conteúdos que você vai estudar aqui, que às vezes na aula você não pega, pô, não pega ilegal, não conseguiu entender muito bem. Você vai fazer o quê? Vai reforçar no YouTube, galera. YouTube hoje, graças a Deus, tem um YouTube. Tem? Se você quiser saber lá como trocar o motor do foguete, você vai encontrar lá, algum maluco lá vai estar fazendo alguma coisa lá. Entendeu? É como ir para a lua, vai ter algum cara falando como vai fazer alguma coisa. Vai ter, você vai encontrar alguma coisa maluca lá no YouTube. Certeza. Ainda mais conteúdo. Galera, tem muito vídeo de aulas no YouTube. Então, assim, tem tópicos que você vai assistir lá e vai te ajudar. Então, às vezes tem aula, por exemplo, de três minutos, de quatro, cinco minutos, que vai te ajudar a entender alguns assuntos. E principalmente nesse começo de cursinho, eu recomendo você que tem dificuldades com a matemática, além de assistir as aulas aqui no cursinho, e aproveitar e começar principalmente nessa parte de matemática básica. Você acha que, por exemplo, que potência, radiação, aquela coiseira toda... Ah, não é tão importante isso aqui? Eu sei. Raiz de quatro é dois. Acabou, já sei. Não, tem regras para algumas coisas, tá? Porque você vai precisar da matemática lá na frente. E principalmente, galera, na faculdade, por exemplo, você que vai fazer, sei lá, engenharia, o professor do curso de engenharia... Vou falar isso porque eu sou da área da física, tá? Então, sei como é que funciona lá. Então, assim, o professor já vai partir do ponto que você já sabe toda a matemática básica. Trigonometria, logaritmo, exponencial, radiação, potenciação, coiseira, matemática básica. E ele vai fazer o quê? Vai meter o pau. Então, eu lembro que lá na UEM, por exemplo, eu vi matemática básica do ensino médio todo em um bimestre. Ou seja, dois meses. O professor fez uma revisão do ensino médio inteiro. Puf, imagina. O ensino médio inteiro. Cada aula, o cara falava de três, quatro tópicos. Aí, se você tivesse, por exemplo, zerado... Vamos falar, não sei nada, vou entrar no curso de engenharia, não sei nada. Aí, você ia ter dificuldade. No caso, ia ter mais dificuldade. Então, por isso que eu recomendo você que trabalha, por exemplo, o ideal é você estudar. Pegar a pochila, pegar o material, anotações do seu caderno e tal, rever aquilo lá. E você anotar, enfim, fazer observações, você sentar e assistir, aliás, e estudar mesmo. Porque é uma maneira ativa de você aprender. Escrever realmente, refaça alguma parte lá. Isso é uma maneira ativa. Você vai guardar muito mais a informação. Agora, se você ficar só assistindo a aula, chega aqui, por exemplo, aqui e assiste a aula. Anota uma coisinha ou outra assim e tal. Aí, chega lá na sua casa, no horário lá, que você tiver um horário livre, na hora do almoço do trabalho, por exemplo, assiste uma aula no YouTube, mas fica só assistindo. Galera, isso você, infelizmente, não vai conseguir guardar todo o assunto, que é muita informação. O professor que deu a primeira aula de hoje, você lembra tudo que ele falou? Como que você vai lembrar tudo que ele falou da primeira aula de hoje? E foi hoje, foi agora há pouco. Menos de duas horas atrás. Ele falou um monte de coisa que talvez você não esteja lembrando mais. Mas por quê? Quando você assiste uma aula simplesmente, você guarda uma certa quantidade de informação. Agora, quando você assiste, vê lá e tal, e também anota em observações, está treinando uma outra área do seu cérebro. Então, você está guardando muito mais informação. E a melhor maneira para você guardar um conteúdo é você estudar para dar aula para alguém. Aí é a melhor coisa. Tem a técnica Feynman, que chama de técnica Feynman de estudo, que é você estudar um assunto e ensinar esse assunto para uma outra pessoa. Quer dizer que você conseguiu explicar aquele assunto é porque você realmente aprendeu. Fala aí sobre, sei lá, qualquer assunto. Vai ter assunto que você vai ter dificuldade. Vai ter assunto que você tem facilidade. Você que trabalha aí, trabalha em uma certa área, perguntar alguma coisa sobre o que você faz no dia a dia, você consegue responder com facilidade. Por quê? Já está automático para você. Então, a ideia de você estudar, escrever e tal, é fazer exatamente isso. De você começar a organizar na sua mente de maneira... Fazer um estudo de maneira mais organizada e você conseguir até explicar para uma outra pessoa. Isso vai te ajudar bastante. Beleza? Vamos começar então, galera? Porque nós temos o tempo curto, né? Ó, vamos lá. Então é o seguinte, ó. O nosso assunto, nós vamos começar com a física. Eu vou descrever assim, ó. Física 1, tá? Física 1, eu vou dividindo em frentes. Nessa primeira aula, é mais conceitual. A física 1, então, é o início do início. É o chamado de fundamentos da física aqui, ó. É os fundamentos. Fazer a base, tá? Fundamentos. Fundamentos da física. E nos fundamentos da física, vamos começar pelo básico do básico do básico. Que é aquela galera que está no terceirão, já viu, já com o seu professor de física, já viu essa ideia aqui, ó. A ideia de referencial. Então, ó, referencial. O que é referencial? Começar pelo básico, galera. Referencial, eu vou escrever alguns conceitos aqui de maneira prática, tá? Chega de... Sem formalismo. Ai, Saulo, faz com formalismo. Não. Porque depois você vai estudar aquela parte, você vai ter o material lá, depois da pochila, né? E aí você vai entendendo melhor. Agora, quando eu escrevo de maneira mais prática algumas coisas, claro, com certo rigor científico, né? Mas eu escrevo alguma coisa mais prática, vai ficar mais fácil você bater o olho e estudar. Ah, depois relembrar essa parte, beleza? Então, basicamente, de maneira bem prática, sem formalismo. Galera, o que é referencial? É o corpo... É um corpo ou sistema. É um corpo ou sistema que se compara. Ou comparativo. Pera aí. Coloca aqui. Um corpo ou sistema comparativo. Pronto. Fica melhor. Comparativo. Ou seja, galera, quando você compara uma coisa com outra. Essa é a ideia, tá? Você vai comparar uma coisa com a outra. Como assim, Saulo? Ué, por exemplo. Eu sou alto. Não sei, não posso afirmar nada. Eu sou baixo? Não posso afirmar nada. Sabe por quê? Porque eu preciso de um referencial. Eu sou alto em relação a alguma coisa. E esse alto ou baixo em relação a alguma coisa, aí sim, eu comparei com alguma coisa lá, né? Fiz uma comparação. Aí eu posso afirmar. Se eu sou alto ou eu sou baixo. Por exemplo, eu sou alto em relação ao jogador de basquete? A média do jogador de basquete? Não. Eu sou baixo, correto? Em relação ao jogador de basquete. Em relação a uma criança de dois anos de idade? Aí eu sou alto, né? Então, quer dizer, eu faço uma comparação. E essa comparação a gente compara em relação a algo. Ou seja, em relação a um referencial, tá? E aí, referencial, galera, eu posso analisar em relação a um corpo. Quando eu falo corpo, é apenas um objeto, tá? Ou sistema. Quando tem sistema, são vários objetos. Por exemplo, vocês aqui na sala. São vários alunos aqui na sala, tá? Então eu faço a comparação em relação a vários objetos. Aí, no caso, isso é um sistema. Beleza? Ah, ok. Vamos lá. Aí nós temos o segundo tópico aqui, galera. Que aí, a base, né? Que é a ideia de movimento. Ideia de movimento. Aí, movimento. É quando Quando A distância Quando a distância varia Entre Um objeto Entre um objeto E o referencial Beleza. Já vou aproveitar e fazer uma outra aqui já, ó. Rapidão. Aí nós temos a ideia de repouso. O que é repouso? Aí é o contrário. Quando a distância não varia. Então, quando 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 a distância não varia A distância Não varia Entre um objeto Entre Um objeto E o referencial E o referencial Beleza. Então, ó. Aqui, vamos entender essa parte sim melhor. Aqui, ó. Tá. Primeira coisa que nós vimos é referencial. Aí, referencial é tudo que você compara. Ok. Aí nós temos a ideia de movimento e a ideia de repouso, tá? Essa ideia de movimento e repouso depende do primeiro tópico aqui, ó. Depende do referencial. Então, por exemplo, o que é movimento? Quando a distância varia Entre uma coisa e outra, tá? Entre o objeto que você está analisando lá E um referencial que você vai comparar. Ok? A distância entre os dois mudou? Variou? Ou aproximou? Ou afastou? Isso é movimento. Quando é repouso? Quando a distância não varia Entre o objeto e o referencial Ou seja, um objeto e o outro Se a distância for a mesma Não tem movimento, tá? Então, está em repouso. Beleza? Olha só. Vamos fazer algumas viagens aqui Em relação a essa parte. Principalmente movimento e repouso, tá? Então, é o seguinte, ó. Pra poder falar que está em movimento e repouso Tem que usar um referencial. Tem que comparar com alguma coisa. Por exemplo. Eu não posso falar, igual eu falei pra vocês no exemplo anterior Que eu sou alto ou sou baixo. Eu não sei. Eu posso falar se eu sou alto ou sou baixo. Depende do que eu vou comparar, tá? Por exemplo. Pra falar que eu estou em movimento e repouso Também depende com o que eu vou comparar. Exemplo. Eu estou em movimento em relação a vocês nesse momento? Não. Em relação a vocês eu estou em repouso. Agora eu estou em movimento, certo? Então, quer dizer o seguinte, galera. Quando a distância está variando Isso é movimento. Quando a distância não varia, repouso. Essa é a ideia. Agora é o seguinte, ó. Pra falar que está em movimento e repouso Depende sempre do referencial. E aí vem uma perguntinha. Estranha. Mas tem uma lógica. Um objeto pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo? Sim. Depende do referencial. Do que eu comparo. Depende do que eu vou comparar. Exemplo. Neste momento eu estou em movimento em relação a vocês. Certo? Mas eu estou em repouso em relação ao meu relógio. Beleza? A distância entre eu e relógio não varia. Agora entre eu e vocês está variando. Então isso é movimento em relação a uma coisa E em repouso em relação a outra. Então essa ideia de movimento e repouso Depende do que eu vou comparar. Certo? Galera, tem um vídeo da internet Da força aérea Eu gosto de dar esse exemplo Porque eu acho interessante. Ó. Imagina, por exemplo Vou fazer aqui no canto Aqui no cantinho Rabisqueira Que doido Ó. Vamos lá. Seguinte Imagina, por exemplo Que aqui está um país Certo? Aí os Estados Unidos Vai atacar aquele país lá Por exemplo Aí Vai atacar uma região aqui Assim, por exemplo E aqui tem um país aliado Supondo assim Galera Só que a base aqui Por exemplo Está aqui A base dos aviões lá Dos Estados Unidos Com o país Está aqui, ó Por exemplo O que aconteceu então? Eles Banda um caça Vai um monte de caça De avião Ataca essa região aqui Nesse país E retorna Só que o seguinte, galera Por exemplo Vai bater aqui e retornar Retornar pra base É muito consumo É muito gasto É muito caro Vamos dizer assim O que os caras fazem? Eles têm um avião De reabastecimento Esse avião de reabastecimento Ele fica sobrevoando Uma região ali, ó Né? Uma região aqui, por exemplo Claro que não é exatamente assim Mas pra você entender a lógica, tá? Só pra entender a lógica Aí Esse avião fica sobrevoando aqui, ó Qual que é a ideia, então? Os caças saem daqui Atacam essa região Reabastece Volta atacar de novo Tá? Aí reabastece E depois volta pra base Por exemplo Acabou a munição, né? Volta pra base Abastece Vai lá de novo Pá! Manda bala Olha lá o negócio Volta aqui, ó Reabastece aqui de novo O avião fica voando aqui Nessa região Um avião grandão Que a função dele É rebastecer avião Em pleno ar, tá? Os caças Aí o caça vai lá Ataca a região Enfim Essa é a ideia O que eu quero dizer com isso Não é essa parte que interessa aqui não, tá, galera? Eu quero falar o seguinte Pra vocês, ó Esse avião que fica sobrevoando A região aqui, ó O caça foi lá Atacou e voltou Certo? Galera O avião tá sobrevoando aqui, ó E aí o caça tá aqui Por exemplo, aqui atrás O que esse avião Que é o que vai Mandar combustível faz? Ele solta uma mangueira Essa mangueira Fica atrás do avião Assim, ó Aí esses caças Ele tem tipo uma Uma boca assim, ó Um bocal assim, ó Aí essa mangueira vem E encaixa aqui, ó Aí encaixou Aí o cara do avião Aperta um botão lá E joga a gasolina Dentro desse negócio aqui, ó E abastece o avião O caça, né? A hora que abasteceu Apertou o botão Parou de mandar gasolina De combustível de avião, né? E aí Destrava Destrava aqui Solta E o caça vai embora Essa é a ideia Mas pra isso acontecer Galera Os dois tem uma certa velocidade Sei lá que velocidade Que os dois tem Mas nesse caso Pra conseguir abastecer Os dois estão Sobrevoando aqui assim, ó Então quer dizer o seguinte Em relação ao chão Olha aqui, ó Em relação ao chão Os dois aviões Tem velocidade? Sim, tem movimento Agora um em relação ao outro Tá em repouso Porque os dois Tem a mesma velocidade Essa é a ideia Pra conseguir reabastecer Tem que ter a mesma velocidade Porque de repente O avião de trás É, sei lá Diminui a velocidade Vai acabar arrebentando a mangueira Lá de combustível Não é essa a ideia Pra conseguir fazer isso, então Os dois aviões Sobrevoam com a mesma velocidade Tá? Então tem movimento Em relação ao chão Mas um avião Em relação ao outro Tá em repouso Tudo bem? Beleza? Então, por exemplo Ó, vamos imaginar você Vai pegar uma circular Por exemplo Circular Ó Vai pegar uma circular E aí você tá sentado No banco lá do ônibus Você em relação A outro passageiro Sentado no banco Lá do lado Tá em repouso Um em relação ao outro Ok? Mas vocês dois Estão em movimento Em relação A uma árvore Que passou por ali Ó Certo? Então existe o movimento De vocês em relação A uma árvore Por exemplo De vocês em relação A um carro parado Lá, enfim Alguma coisa lá Lá fora Agora Vocês em relação Um em relação A outro passageiro Dentro do ônibus No caso existe o que? Repouso Porque tudo Pra falar que existe Movimento e repouso Tudo isso aqui Depende do referencial Depende do que você compara Essa é a ideia Tá? Então guarda aquela ideia Pô, eu sou alto Eu sou alto Eu sou baixo Depende Eu estou em movimento Eu estou em repouso Depende Certo? Beleza? A única coisa Que é absoluta Galera Só tem uma coisa Que é absoluta A minha beleza Porque isso aqui Porque isso aqui é Isso aqui não tem comparação O resto O resto Nossa Vamos comparar Seguinte galera Próxima coisa Aqui ó Eu vou falar Pra vocês Eu vou falar Na física 2 Vou começar a falar Isso aqui Mas vou aproveitar Que eu estou falando Dessa parte Que está na sua memória Aqui serve Pra física 1 também Então vou falar Pra vocês Sobre um conceito Que nós vamos utilizar Muito mais na física Lá na ótica Mas vou aproveitar Aqui também Que é a ideia De ponto material Ponto material Ponto material Quando Quando As dimensões As dimensões São desprezíveis Ou seja O tamanho do objeto Não me interessa São Desprezíveis Beleza E aí o contrário Aqui de ponto material É um outro conceito De corpo extenso Corpo extenso Eu sei que está se perguntando Mas o Saulo Cadê as contas aí Calma Que é só conceito inicial Corpo extenso Aí sim Quando Quando As dimensões Quando as dimensões São relevantes 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 As dimensões A As dimensões As limensões